Olá, então eu espero que vocês estejam todos bem, que estejam, pelo menos aqueles que puderem estar em casa, que se mantenham seguros em casa e pronto, que esta fase negra que está a atravessar pelo mundo inteiro, esta nuvem negra, passe rápido e que possamos todos, muito brevemente, voltar às nossas vidas normais. E pronto, desejo que todos estejam bem. Então eu hoje venho aqui a falar-vos deste livro do Karen Moura, do Thomas Harris, que me foi gentilmente cedido pela Porta Editora. Eu acabei de ler este livro há, coisas de uns dois dias, mais ou menos, e tenho algumas coisas para vos falar sobre este livro. Então é assim, primeiro, este livro fala-nos de Pablo Escobar. Pablo Escobar, todos nós sabemos que foi um narcotraficante colombiano. E este senhor, eu não sei muito bem se isto é fictício, se foi o próprio escritor que inventou, ou se realmente Pablo Escobar tinha uma casa em Miami, provavelmente teria, onde ele tinha barras de ouro escondidas por baixo da sua casa. Pronto. É isto que o grande tema desta história é aquela casa de Pablo Escobar, que tem muito ouro escondido debaixo da casa, onde Pablo Escobar fez muitas obras, de maneira a conseguir esconder toda a sua fortuna lá por baixo. E então, o que é que temos aqui neste livro? Temos dois grupos de mafiosos, digamos assim, que querem, que sabem que aquele ouro está lá escondido e querem assaltar a casa para poderem roubar o ouro. Começa por um primeiro grupo, um primeiro grupo que faz parte do Hans Peter. O Hans Peter é um fulano completamente maluco da cabeça, um psicopata, pronto, do Peorio, e ele quer roubar as barras de ouro que estão lá escondidas. Ele contrata alguns elementos da mesma alaia dele para irem lá para casa. Eles fazem de conta que fazem parte de uma equipa de filmagens que vão para lá gravar um filme, porque aquela casa estaria a ser alugada para várias coisas, e então uma delas era para equipas de filmagens e foi isso que ele fez, ele inventou que fazia parte de um grupo de pessoas que estariam a filmar e foi para lá. Naquela casa, naquela casa havia uma rapariga que estava lá, era uma empregada interna, que é a Carimora, daí o nome do livro. Carimora, Carimora é a Caridá, Caridá Mora, Caridá Mora, a Caridá, a Carimora, peço desculpa, a Carimora era uma rapariga nova, muito bonita, mas que teve uma infância muito difícil. Ela fez parte no grupo das Farc, as Farc eram as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Esse grupo extremista, eles recrutavam crianças, crianças de rua, crianças em limite de pobreza extrema, em que as famílias, alguns já não tinham famílias, outros, pronto, as famílias não queriam saber deles, então esse grupo militar, as Farc, recrutavam-nos e davam-lhes comida, davam-lhes se calhar uma cama para dormirem, e com isto treinavam-nos para a guerra. Carimora fez parte desse grupo, aprendeu muito cedo o que é a guerra, aprendeu muito cedo a defender-se, mas conseguiu mais tarde libertar-se desse grupo. Hoje, aqui no livro, ela era uma empregada interna, que tinha sido contratada pela agência imobiliária, que tratava de toda a parte burocrática e de aluguer da casa do Pablo Escobar, e entretanto chega lá esse tal Hans Peter com o seu grupo de mafiosos para roubar o ouro. Ela nunca acreditou, a Carimora nunca acreditou muito bem na conversa deles, e há um dia que... mas havia também outro grupo, que era o grupo do Dom Ernesto, mais uns mafiosos, curiosos, que... a quem a Carimora conhecia, e que de alguma maneira ela tinha amizades com alguns elementos desse grupo, e eles também tinham interesse em recuperar o ouro. Pronto, basicamente, esta é a premissa do livro, é o assalto àquela casa, o interesse de várias pessoas no ouro, que estava escondido dentro da casa do Pablo Escobar, e agora, a minha opinião, só mais uma coisa, Carimora já estava em Miami a viver juntamente com uma tia e uma prima, portanto, tinha a sua vida profissional, e para além disso, ela também gostaria muito de ser veterinária, ela gosta muito de animais, e trabalhava para uma associação juntamente com vários veterinários, que ajudavam a salvar animais que precisavam de ajuda, e esse era o grande sonho da Carimora, ser veterinária. Pronto, eu gostei muito da parte da vida da Carimora, tenho pena que o escritor não tenha, não tenha realmente, não tenha falado mais da vida da Carimora, não lhe tenha dado mais destaque, porque, para mim, o interesse neste livro foi mais na parte da vida de Carimora, uma vez que o título era Carimora, eu acho que, a meu ver, a história em si deveria dizer mais sobre ela, mas, a meu entender, não foi bem assim, portanto, o grande tema da história foi mesmo o ouro que estava escondido dentro da casa do Pablo Escobar. Gostei muito da parte da Carimora, como eu já disse, mas acho que a outra parte relacionada com o ouro, com estes grupos de mafiosos, para mim, tornou-se um bocadinho confuso. Eu cheguei a uma altura que eu me comecei a perder um bocado na história e depois tinha que voltar atrás para tentar perceber. Teve aqui umas partes, é um thriller, teve aqui umas partes bastante gráficas, digamos assim. Este Hans Peter era completamente passado, desculpem a expressão, mas completamente passado dos cornos. mesmo, a sério, é tal e qual isto. Ele tinha uma máquina de cremação, uma máquina de cremação em casa. Ou seja, todas as pessoas que fossem contra ele, de quem ele não gostasse, ele simplesmente matava-as e colocava-as nessa máquina, nessa máquina de cremação. E é descrito aqui na história o que está a acontecer ao corpo quando... Eu, quando estava a ler essa parte, fazia-me lembrar uma máquina de lavar. Uma máquina de lavar roupa. Era isso que me fazia lembrar. Pronto. Foi um bocadinho confuso para mim, esta história. Acho que é um livro que tem uma capa lindíssima. Tem algum relevo. Eu adoro estas capas, assim, com este relevo. Para mim, as capas da Porta e da Doração são sempre muito bonitas. Mas o que eu queria mesmo era que ele tivesse mais aprofundado, mais a história de Karimora. e, se calhar, menos todo aquele envolvimento daqueles homens, toda aquela crueldade que aqui se passa na história. Pronto. Eu acho que lhe vou dar três estrelas e meia. É uma boa história, sim. Mas, para mim, foi um bocadinho confusa. Pronto. Esta é a minha opinião. Com isto tudo, eu recomendo que leiam, porque pode haver pessoas que gostem mais do que eu. E, se calhar, também não foi uma boa fase para ler esta história. Uma vez que estamos com este problema do coronavírus, se calhar a minha parte psicológica não estaria muito preparada para ler uma história destas. Mas, recomendo que leiam este livro de Thomas Harris, Karimora. E, pessoal, até à próxima. Protejam-se.